Enquanto o país luta contra a dengue, alguns lugares acumulam focos de criadores do mosquito. Em uma casa aqui de Goiânia, os agentes encontraram 49 focos. Hoje uma limpeza vai ser feita ali no local e a gente vai ao vivo pra lá com a Camila Rodrigues pra saber como que tá sendo feito esse trabalho. Camila, na verdade esses focos todos existem porque ele é um acumulador, né? Exatamente, Manu, esse homem de 64 anos é um acumulador aí com Tomás. A casa dele está abarrotada de coisas. Neste momento a gente tá na sala da casa. Tá limpinha assim porque essa ação começou ontem e só daqui da sala, Manu, é uma sala pequena, as equipes da Comurgui retiraram um caminhão e meio de lixo, coisas inservíveis, que foram direto pro aterro sanitário. Só que a casa inteira, essa ação começou ontem, né? Foi feita aqui na sala, só que a casa inteira está cheia de materiais, cheia de lixo. É até impressionante a gente pensar como que um senhor de 64 anos morava, conseguia morar aqui. O João vai caminhar aqui, vai passear um pouquinho enquanto a gente conversa com o Jadson Moreira, que é o coordenador dessa ação, né? De Goiânia contra o Aedes aegypti, que ele vai explicando pra gente um pouco mais sobre como é que tá funcionando essa ação justamente pra combater esses focos do mosquito Aedes aegypti que transmite não só a dengue, mas também a chikungunya e o zika vírus também. Jadson, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos explicar pro pessoal primeiro sobre essa ação aqui. Esse aqui é um acumulador. Esse homem, ele permitiu a entrada e a retirada de todo esse lixo, né? Acabou que ele teve que fazer uma cirurgia. Vocês vêm acompanhando ele há bastante tempo, tentando convencê-lo. Como é que foi durante esse trabalho todo? Explica pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Esse caso aqui do seu Antônio é um caso assim bem emblemático e específico, né? Dessa região norte aqui de Goiânia. A gente já vem acompanhando esse senhor há mais de dois anos. A equipe psicossocial aqui da região norte de Goiânia já faz o acompanhamento, já ofertou tratamento, já ofertou até a internar ele. E ele sempre na defensiva nunca permitiu que fosse feito esse trabalho aqui. Agora, por coincidência, ele fez uma cirurgia agora recente, uma cirurgia de úlcera. E ele está na casa de um irmão dele e eles convenceram ele a deixar fazer essa limpeza aqui no local. Então, nós viemos aqui ontem na parte da manhã com os supervisores, os agentes. Nós encontramos aqui 49 focos do mosquito aqui nesse estabelecimento, nesse imóvel, melhor dizendo. E aí nós começamos a fazer essa limpeza ontem. Ou seja, só desse cômodo aqui da sala foi mais ou menos umas 12 toneladas de lixo, de material inservível. E o restante da casa está toda tomada de lixo, de coisa realmente que não tem valor comercial. E aí esses materiais vão ser retirados e vai para o aterro sanitário de Goiânia. Já foi pelo menos um caminhão e meio aqui retirado. Agora, esse restante aqui deve ocupar mais quantos caminhões já? Olha, a previsão, segundo a equipe da Comur, é que a gente tire 20 caminhões caçambas aqui de entulho, de material inservível. Vai direto para o aterro. Isso aqui não tem serventia. É, não tem valor comercial, não tem como nem fazer a separação se porventura tiver alguma coisa que possa ter um valor comercial. Então está tudo amalgado, tudo montoário, então vai para o aterro sanitário mesmo. Vocês estão vendo aí as imagens ao vivo do João Roberto, mano, que a situação é de impressionar, de como que ele vivia, né, como que esse senhor conseguia viver aqui. Vocês estão vendo aí as imagens da cozinha da casa, né, totalmente tomada de lixo, de coisas que não prestam mais, não funcionam também. O quarto dele, o banheiro está todo assim, não tem como andar, mano. Aqui vocês estão vendo aí que ele andava sob tábuas mesmo, que eram colocadas no chão para conseguir passar aqui pela casa. Inclusive, vocês tiveram dificuldade de entrar, porque a porta também nem abria pela quantidade de materiais que estavam aqui. Isso, essa porta, ela teve que ser arrombada pela equipe da Comur, porque tinha muito material e ela estava sem condições de ser aberta. E eu quero aproveitar aqui o ensejo que essa ação do Goiânia contra o Aedes, ela está acontecendo em toda a cidade de Goiânia. E é importante a gente ressaltar que nós precisamos da contrapartida da população para nos ajudar no sentido de combater o mosquito que tem causado aí um mal muito grande para os cidadãos goianenses. Nós estamos vivendo uma epidemia, né, Manu? E o que chama atenção também é que aqui em Goiânia tem pelo menos 100 imóveis nessa situação. Aí o que acontece? Como o Jadson explicou, é feito aí várias tentativas, né, primeiro com esses moradores, para que eles permitam a entrada desses agentes aqui, do pessoal da Comur para fazer essa retirada. Quando não consegue, aí a Prefeitura já pede apoio para a Justiça, né, Jadson? Isso, nós já temos uma decisão judicial que nos permite fazer a limpeza compulsória desses imóveis. No caso aqui do seu Antônio, foi permitido, mas os outros acumuladores de Goiânia, primeiro a gente tenta com a equipe psicossocial, no poder do convencimento, oferta tratamento, ajuda. E aí, não logrando êxito, a gente usa essa medida, essa decisão judicial e nós fazemos a limpeza compulsória. Porque imagina só, né, Manu? A dificuldade que esses agentes de endemia têm para chegar num imóvel como esse e fazer o controle aí desses vetores, o controle aí desses criadouros, né? É impossível, porque aqui tem muito material que acumula água e é claro que não dá para verificar todos, né? Foram encontrados aqui quase 50 criadores do mosquito Aedes aegypti e o problema não é só para o seu Antônio que mora aqui, é para todo mundo da vizinhança, né? É, isso aqui afeta toda uma vizinhança e, assim, especificamente nesse local aqui, nós tivemos mais de 10 casos de dengue aqui na região próxima, ou seja, é bem provável que esses mosquitos tenham saído desse local aqui. Agora, como é que estão os próximos passos dessa ação? Vocês continuam vistoriando e verificando, fazendo também esse tipo de ação também para justamente verificar esses 100 imóveis que estão nessa situação, para evitar, né, que a gente tenha mais casos de dengue aí? É, justamente isso. Então, nós estamos aí com essa força tarefa do Goiânia contra o Aedes, essa semana nós estamos trabalhando aqui na região norte, na próxima semana nós vamos estar na região sul de Goiânia e é importante ressaltar que nós estamos com o apoio de toda a fiscalização de Goiânia, fiscal da Zonoses, fiscal da Vigilância Sanitária, fiscal da CEPLAN, fiscal da AMA, ou seja, nós vamos atuar em todas as frentes possíveis. Então, proprietários de terrenos baldios abertos, que está com acúmulo de lixo, nós vamos fazer a autuação, vai ser feita a limpeza e cobrado no ITU do próximo ano. Também os lotes baldios que estão fechados, nós temos decisão judicial, nós vamos entrar nesses locais, na medida do possível esses locais vão ser limpos também e cobrado no ITU do próximo ano. E é importante ressaltar também, você que tem imóvel em Goiânia, que está desabitado, que está abandonado ou para alugar, é importante fazer a vistoria. Nós estamos também entrando nesses imóveis e os que estão encontrando irregularidades, nós estamos também autuando esses imóveis. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações, só lembrando, Manu, que é oferecido esse apoio psicossocial para essas pessoas, para esses acumuladores aí, que tem algum tipo de transtorno ao acumular esse tanto de coisa inservível, né? Lembrando que tudo que é retirado aqui vai direto para o aterro sanitário. E é muito importante, né, Manu, agora que a gente está vivendo uma epidemia da dengue, aumento de casos, que cada um faça a sua parte em benefício próprio e também de toda a vizinhança, né? Uma série de problemas aí, né, Camila, nesse cenário. A questão da dengue, né, que é o principal neste momento, que mais chama a atenção, mas ali tem gente barata, tem rato, tem escorpião, muito provavelmente, né? E aí isso é um risco para a pessoa que está ali dentro, primeiro, lógico, mas para a vizinhança. E quando a gente fala de vizinhança, não é só a casa ao lado, porque o mosquito da dengue, ele vai até um quilômetro de distância. Então ele vai para o quarteirão do lado, para dois quarteirões ao lado e mais, né? Então é um risco muito grande, mas é esse problema também da doença, né, de acumular. Tem coisa ali que a gente vai ver na imagem e eu não fui acreditando que está ali, né? Camila, obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos aí para a gente.